Ah é, tu acha que ela é de enxerto? A minha mãe não pode ser um pé de goiaba, gente. É, goiaba, jambolão, o cara sentava ali na beirada daquela BR ali e dava. Nunca mais comi um jambolão na vida. Sentava... Aí cara, você não vai ficar com vontade de limão, hein? Pois é, tô aljantando, né? É, a mochila é oferecida, que não é o problema. A mochila é oferecida, que não é o problema. A mochila é feita, ela tem cabecinha. Entendi.